Marcela, somos só amigas, Gisele. Impagável, comendo assim... Amores do Gio, vocês pediram. E hoje eu vim aqui fazer o quê? Falar de BBB. Não se fala em outra coisa, senão BBB. Tão vício, eu penso em BBB o dia inteiro, as pessoas só falam de BBB, e aí à noite a gente vê o quê? BBB. Então por que não falar sobre isso? Eu tenho comentado muito nas minhas redes sobre essa edição. Boninho, ó! E aí eu quero fazer hoje aqui um react do BBB 20. Eu recebi alguns memes do nosso diretor, mas eu queria falar uma coisa. Eu tô achando muito interessante esse BBB, porque algumas pessoas que estão confinadas eu conheço. Então você vê a reação dessas pessoas estando confinadas. É muito interessante, assim, sabe? Em cada situação, numa situação de briga, ou numa situação de união. É muito interessante de ver como essas pessoas reagem, né? Porque sai daquele lugar que a gente conhece as pessoas. Vai pra outro lugar. Então vamos lá. O jogo muda o tempo todo, né, gente? Ontem eu tava pensando uma coisa de uma situação de uma pessoa, hoje eu já penso outra. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu posso falar uma coisa que amanhã eu já não acho. Mas vamos pros memes, vamos pros memes. O problema não é você. Eu é que não estou pronto pra um relacionamento agora. Um mês depois. Maravilhoso. O trio, né? O triângulo amoroso. Que eu não sei se é triângulo amoroso também, né? Que é o Gui, a Gabi e a Bianca, a Boca Rosa. Eu não conhecia a Gabi pessoalmente, nem o Gui. A Bianca eu já conhecia há muito tempo. Inclusive, tem muitos vídeos nossos aqui no canal, no canal dela. Eu acredito na amizade dela com o Gui. O Gui, acho que é encantado, sim, pela Bianca. Mas ele gosta da Gabi. Tiago. E hoje, quem deixa o Big Brother é o Patrick. A casa, o Patrick, a gente. Maravilhoso. E foi isso que aconteceu, né, Brasil? Porque a casa não entendeu nada. Porque o Patrick sempre foi, tipo, muito, muito amigo de todo mundo ali, né? Então, ninguém tava vendo o jogo que ele tava fazendo. O parquinho pegando fogo e eu. Manu, Manu, eu te amo, Manu. Gente, Manu é muito maravilhosa, tá? As pessoas tão falando muito. Ai, nossa, porque ela tá se fazendo. Gente, ela é exatamente assim. É só vocês verem os vídeos dela aqui no canal, que são vários. Os memes são muito ela, tipo, tá todo mundo na piscina, não sei o quê. Aí, quando você vê, ela tá no cantinho com a toalha, meio com uma cara estranha, assim, sabe? Essa é a Manu. Fora o que a Manu é inteligente. Tudo que ela fala na casa é muito correto, ela é muito sensata. Podia votar no Vitor, que tá fazendo função de pombo. O prior. O Bruno fala que é o prior de todos. Porque ele realmente, assim, cara, ele faz um auê na casa. E finge que nada tá fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diverte a casa, né? E as pessoas da casa não enxergam o jogo que ele faz. Tanto é que naquele jogo de influenciador e influenciável, todo mundo colocou ele como influenciável. E ele não é influenciável, né, gente? Ele é bem influenciador. Chocado com esse participante que já foi quatro vezes pro BBB. Gente, este meme eu mandei pra todo mundo. Porque é muito chocante! Fulana vai no rolê com a gente. Eu e minha amiga. Eu adorei esse meme aqui também, gente. É muito maravilhoso. A Gisele é aquela pessoa que eu queria andar junto no recreio, sabe? A última vez que o brasileiro esteve tão unido foi na vingança da Avenida Brasil. Real! Os héteros eram tudo indo embora. Parentes. Fulano disse que tu postou um negócio engraçado no teu status. Por que não apareceu no meu? Eu. Não entendi. Porque a pessoa é bloqueada. Cara, olha as caras da Manu. Assistindo minha amiga se lascar pelo boy depois que eu avisei 500 vezes pra ela não se sujeitar a isso. Ai, tadinha da Gabi. Ela sofre. Eu acho que ela meio fala com o boneco porque às vezes ela tem vontade de expressar algumas coisas e não quer ficar falando sozinha e nem quer falar pra alguém. Então ela fica falando com o boneco pro público entender o que ela tá pensando. Casal indicado pra quem tem pressão alta. Foi 100% sensual. Os casais são... Os casais. Os casais. Os casais são muito fofos, mas assim... Parecem amigos. Não sei, né? Não é uma coisa de... Uma paixão. Um fogo. Um... Ai, nossa. Um beijo. Não teve isso, né, nesse BBB. Na verdade, os casais são bem calmos e morninhos, assim. Existem dois tipos de pessoa. Gabi, eu já estava planejando a minha vida. Babu, como se tu beijou ele há dois dias? Na vida eu sou o Babu. Eu também. Eu também. A Gabi é muito romântica. A Gabi falou... Beijou dois dias e falou que achava que ia casar com o Gui. É, é. O beijo da chuva é tipo o diário de uma paixão. É, ela mora num roteiro, Num filme. Marcela. Somos só amigas. Gisele. Ela está assim, ó. Marcela, nós somos só amigas. Impagável. Comenta assim, ó. Maravilhosa. Gisele é aquela pessoa que não esconde os sentimentos. E essas pessoas vão sempre até o final. A Manu. Eu vou arrumar meu quarto, limpar e deixar tudo impecável. Eu, depois de dobrar uma blusa. Ai, sou eu, gente. Essa sou eu. Eu sou muito assim, né, Dan? Ai, hoje eu vou fazer uma limpa no meu armário. Tirar uma brusinha. Falar, ai, eu vou deitar. Agora, o que tá zoneada essa casa... Vocês viram a festa de carnaval? A casa ficou com purpurina e serpente e não sei o quê. Por três dias... Serpentina. Por três dias as pessoas ficaram com purpurina por uma semana. Eu me tornei o que eu mais temia. Já acordo lendo sobre o BBB. Ai, somos nós! Gente, realmente. Porque já faziam alguns anos que eu não via BBB. Agora, esse BBB, eu tô assim, tipo... Do BBB, eu só penso nisso o dia inteiro. Maravilhoso. Faculdade ou escola, não vai dar tempo da sua equipe apresentar o trabalho hoje. Fica pra próxima aula. Eu. Deus é bom. Realmente. Sabe aquele dia que você... Né? Você não fez mesmo. Você tá assim, tipo... Quantas vezes já não aconteceu isso, gente? Nossa, é tudo na vida. Quando eu chego cedo no trabalho e acham que sou obrigada a falar com os outros. E que a Manu fez o quê? Saiu do... Do... Do confessionário e falou que não sou obrigada a falar. Beijo, tchau. E saiu. Realmente. O Lucas amanhã no programa da Ana Maria Braga, sem café, por não ter dado nenhuma estaleca. Quer ver qual que eu postei? É crédito ou débito? Estaleca? O cara achou que ia levar embora as estalecas pra fora? Vai, vai, vai... Gente, coisa mais sem noção. De novo, não. Não quero criar teorias, mas o prior parece ser o tarto da novela. Cara, realmente, tem horas que o prior, ele fica... Vocês viram quando ele atendeu o Big Fone, que ele ficava assim, sozinho, ó? Ele é muito mal. Ah! Eu amanhã, depois de ter ficado a noite inteira comentando o BBB. Gente, sério, essa sou eu. Eu fico a madrugada toda assistindo o Pay Per View. Às vezes não tem nada, mas aí você fica com medo que aconteça alguma coisa e você perca. Enfim, gente, esses são os melhores memes do BBB 20. Eu me divirto muito, eu tô gostando muito. Boninho, ó. Palmas pra você, arrasou, tá arrasando e vamos continuar assistindo, né? Quem vocês acham que vai pro próximo Paredão? Coloca aqui, comenta aqui, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, dá seu like, deixa seu comentário e é isso. Beijo! Tchau! 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 Tchau!